Olá meus amigos, eu sou Berro Rodrigo, eu venho do Brasil, eu habito no Canadá desde 3 anos. Eu já trabalhei com muitas companhias aqui no Canadá, Pixão Mundo, MPC, DMAG. Eu sou especialista em aclaragem, e hoje eu falo de aclaragem, de personagens, de caracteres como essa. E eu sei que muitas pessoas que gostam do meu vídeo falam inglês. Hoje eu sou especialista em minha primeira classe em francês. Eu acho que eu habito em Moréia, e aqui nós falamos duas línguas. E eu sei que muitas pessoas que falam em francês, falam em inglês também. E eu sei que muitas pessoas que falam inglês nem falam em francês. Então, eu vou falar em inglês. Olá pessoal, meu nome é Berro Rodrigo, eu sou do Brasil e moro em Montreal, Canadá. E hoje eu vou compartilhar meu conhecimento com vocês sobre a luz, ok? Leitura de 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 Leitura. E eu gosto de compartilhar meu conhecimento com vocês. Eu espero que vocês gostem. E com algum conhecimento, antes de começar, eu vou mostrar um site que vocês gostam de entender mais. sobre cinematografia. Eu recomendo esse site aqui. Aqui nós temos mais diferentes capítulos sobre o ambiente. E cinematografia para diferentes tipos. E algumas coisas que eu vou compartilhar hoje. Você pode ver aqui. Se você não preferir para ler, é melhor. Você pode ver mais exemplos. E agora eu vou mostrar para vocês. E agora eu vou mostrar para vocês. Não como uma teoria. Mas uma teoria. Mais uma teoria. Aqui você pode ver as cores. Teoria. Categorias. E diferentes tipos de leitura. E diferentes tipos de leitura. Você pode ver diferentes tipos de leitura. Ok. Agora eu vou compartilhar. Usar a luz agente 5.1. Para criar um confort. Um bom trabalho. Ok. Leste, vamos. Aqui eu vou colocar o batman de sketchfab. Você pode escolher. Você pode escolher o botão de sketchfab. Se você quiser. Eu não preciso pagar para test. Thank you, sketchfab. So, eu vou usar o check color. e eu tenho algumas espérico, algumas boas, só para reflexões, cores, gray cores, wet cores, e glass. Mas aqui é o nosso cartão. Ok, eu vou botar a minha luz aqui, só para ver os resultados, por exemplo, aqui. Aqui, eu vou botar mais luz para a minha luz, para fazer uma luz. E para a minha luz, você pode ver a luz no top. Você pode imaginar uma luz aqui, uma luz, e no top, eu vou botar a luz, só para ver. Você pode ver algumas reflexões aqui. E o outro é para a minha luz, para fazer mais volumáticos. E o outro é para a minha luz. E o outro é para a minha luz. E o outro é para fazer mais luz. E o outro é para fazer mais luz. Ok? E aí, eu vou botar uma luz para fazer mais luz. E aí, eu vou botar a luz para fazer mais luz. Ok? vamos ver aqui a real 5.1 the last version we have from a real engine is for free you can use it for free, no problem ok it is our cartridge so i use the neat this kind of lighting here our fog and we have our main cartridge here is completely black you can use it only just to see ok the first step i recommend using a skylight with skylighting you can see everything before to start you can use a skylight in this case and here we have options to copy map you can decide for sure when you see here we don't have a good quad the lighting yeah because it is completely flat no good quad just to to see the result you can manage one hdri for that you can throw hdri raven other kind of website you know you can see different results from skylight ok for now are you using just skylighting here i don't download nothing from that we have a camera you can create a camera as well if you want ok let's step you can create one point light make really strong for now we are using like a logo light we don't need to bake light in this stuff in this case the light is really strong so point you can see there they're reducing the character and here we have options for colors you can use colors here or if you prefer you can choose the temperature here for example here we have angle to reduce the angle from the light ok so up to view you can choose here if you prefer now we already have one light here for the skin you can move here for example now we have some parts of the face let's move it to the top other one and here we have options to the top i like to make a contrast when you have your warm colors to working this one is just to start we paint chance let's put more light here not to darken i want to see more results another one i like to see the back i want to create one lighting on the back we have more lighting here before to create the lighting you can create the fog you can create the fog and here we go to the wolometrica fog and we have one light in the back you can protect your curtain to see the lighting itself you can change the position change the angle or if you want more intensity for example you can show trends as well here you can change the you can reduce here or you can change Agora temos a opção de turn-on aqui E a opção de turn-on aqui Eu vou usar esse aqui porque eu gosto de reflexão em esse lado Você pode gastar mais tempo para fazer mais resultados E mudar os resultados Quando você terminou, você pode me contactar ou me contactar Se você precisar de ajuda, me lembro Obrigado por assistir Espero que vocês gostem Eu vou compartilhar o resultado Eu vou compartilhar o resultado Eu vou utilizar o resultado Se você goste, você pode criar uma câmera Remove tudo aqui Se você goste, você pode tirar as coisas aqui Se você goste, você pode tirar as coisas aqui Se você goste, tem um pouco de remover Agora, você tem uma função de fazer uma câmera aqui Você pode tirar o resultado aqui Você pode tirar a produção de luz Você pode criar uma luz Mas agora é só para testar, você não precisa pensar sobre isso, você pode criar uma câmera de cinema, fazer uma posição com a câmera, ou você pode escolher o tipo de câmera que você for. Ok, espero que você goste do next class. Bye.